Estamos no século 19. Imagine você uma grande fazenda da época colonial e nela uma casa-sede, onde o proprietário vivia junto de sua família. Com certeza com essa descrição você deve ter imaginado aqueles casarões que mais parecem um palacete, construído por um barão do café. Essa é a imagem popular que fazemos dos barões, pois eles tinham a fama de serem homens que gostavam de ostentar. E se eu te disser que a residência mais luxuosa do Brasil colonial não foi de um desses barões? E hoje ainda existem suas ruínas no interior de São Paulo. Uma casa que foi projetada pelo famoso engenheiro-arquiteto Ramos de Azevedo. Seu nome completo? Francisco de Paula Ramos de Azevedo. O mesmo que construiu, nada mais nada menos, que o Teatro Municipal de São Paulo, o Mercadão Municipal, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, entre outros. Mas esse casarão, diferente desses grandiosos projetos urbanos que acabei de citar, foi construído no meio do mato, a pedido de Orculano Pompeu de Camargo, na Fazenda Jambeiro, em Campinas, São Paulo. Teve suas formas inspiradas nos palacetes parisienses da época. O apelido que a residência recebeu de a casa mais bela do Brasil não é à toa não. Essa casa tinha requintes únicos que naquela época não existia aqui no Brasil. E até hoje podemos encontrar vestígios disso nas suas moínas. Além do casarão, existia a capela, a senzala, o terreiro e a tulha. E nesse vídeo mostrarei com detalhes onde ficava cada uma dessas estruturas. Maldição ou coincidência? Este lugar permeia o imaginário popular aqui de Campinas há muito tempo. Foi uma das residências mais luxuosas e requintadas do Brasil. Mas apesar de toda a riqueza que a fazenda produzia, como os 90 mil pés de cafés plantados, as pessoas que passaram por aqui não ficavam por muito tempo. Essa fazenda acumulou ao longo de décadas muitas histórias macabras. Ao longo dos anos, ela foi vendida várias vezes. E a má sorte de seus proprietários se repetia. Desde mortes prematuras, meses depois da pessoa se estabelecer no local, primogênito natimorto, até acidente aéreo essa fazenda foi palco. Teve histórias de loucura e esquizofrenia. Além disso, a falência rondava os moradores. O ciclo se repetia a cada novo morador que colocava seus pés aqui. E quem foi a mulher mais rica da cidade a morar aqui? E Dom Pedro II, será que realmente visitou esse casarão? Como dizem os moradores da cidade? Isso e muito mais é o que você vai ver agora. E agora nós vamos começar a exploração, pessoal. A exploração vai começar agora aqui, ó. Vou mostrar agora, virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Aqui era uma entrada... É, aqui eu acho que é uma das recladas principais, né? Você vê que tinha um portão, né? Você vê que ele seguia o muro, né? Pode ser que você vê que a árvore ali, ela pegou uma parte do muro. Olha o detalhe aqui, ó. Isso aqui tudo da época lá, ó. Parte de metal aqui, ó. Tijolos originais, uma tranca aqui, ó. É, porque ela tinha que se apoiava. É, ó. A dobradiça aqui realmente era um portão. Olha isso. Ferro, né? As dobradiças estão ainda aí. Não levaram. Olha só a espessura, né? Dessa coluna. E olha que interessante aqui, ó. Bem aqui no muro. Isso aqui é um muro da entrada na casa. É, você vê que o muro todo de pedras. Tem isso aqui, ó. A impressão é que era aberto. Isso aí ou não, não, né? O que será isso aqui? Não, é... Desabou. Desabou, né? Ah, tá. É verdade. Desabou isso aqui. Acho que podia ser aqui uma capela, alguma coisa assim. Um lugar, vamos colocar uma estátua, alguma coisa. Será? Pode ser, né? Podia, podia ser. É, porque você vê as pedras ali, ó. E desabou. É, porque ali tinha as pedras originais da parte de cima aqui. Porque a casa, ela fica num declive, né? A casa, ela fica num declive. Ela foi construída num declive. Então, vocês vão ver que a medida que a gente foi mostrando a casa, a gente vai estar subindo, né? Então, essa parte aqui, esses paralelipitos, é da parte de cima aqui, do pavimento superior. E realmente caiu aqui, ó. Desabou uma parte da terra aqui, ó. Olha, ali tem a tampa daquele balaústra. Ah, o balaústre, ó. Olha só. Da escada. Da balaústre da escada. E ele é de concreto, ó. É, concreto. Olha, outra parte dele ali, ó. Outra parte dele. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, outra parte aqui, ó. Do balaústre. Tem a escada aqui. Interessante, viu? Então, ó. Olha só. Aqui fica a parte de cima. O casar não fica aqui em cima, pessoal. Ó. As árvores aqui, ó. Essa árvore centenares aqui, ó. Já tomaram conta, inclusive, da estrutura que tem ali, ó. Olha isso. É verdade. E aqui é a entrada principal do casarão, né? Isso, a entrada principal. Olha só. Aqui. As raízes tomando conta da parede. Aqui é uma das entradas que vai dar lá no casarão. Ó, o casarão já está ali ao fundo. Olha isso. A escada, né? Ali, pedras. A entrada. E esse murão é grande, hein, cara? Esse murão é grande. E aí, ali tinha uma escada, né? Parece que foi fechado. Parece que foi fechado ali. Acho que fecharam, mas talvez... A impressão que foi fechado, realmente. Olha só. Que dá bem de frente pro casarão. Dá bem de frente pro casarão. Com certeza. Com certeza aqui era a frente do casarão. Olha lá. Você vê as colunas ainda, né? Eles fecharam. Depois colocaram umas pedras. Olha só. O pessoal daqui já tem uma ideia, né? É esse casarão aí que vocês conhecem hoje. Era uma fazenda de café. Isso. Uma fazenda de café. Fazenda Jambeiro. Fazenda Jambeiro. E que leva o nome do bairro aí. O bairro Jambeiro, né? E aqui é conhecido como o casarão de Jambeiro. Isso mesmo. Olha lá. Olha só o murão. Vai embora. E como eu disse, né? No começo. Fica no meio de uma praça, né? Hoje, né? É. Fica no meio de uma praça isso aqui. Só que o nome da praça não é Jambeiro. Não sei. Eu sei que o bairro... É, o nome da praça não sei se é Jambeiro também. Olha onde ficavam os balaústres ali, ó. É. Os balaústres que caíram, né? É. Os pedaços ali que a gente viu agora. E a escada sempre é aquele padrão, né? Das pedras, né? Olha a entrada que imponência, né? Olha o calango aí, ó. Todo casarão tem que ter calango. Vamos subir e vamos começar a exploração. Então, olha que coisa linda. Aqui os balaústres, ó. Olha isso. Tá vendo? Não sobrou nenhum de um pé. Coluna. Olha o tamanho do terreno, pessoal. É. Isso aqui era só uma pequena parte de toda a fazenda, né? Tá vendo? Toda de pedras, muros. Aqui, ó. Você vê que aqui tinha, ó. Aqui era cômodos também. Tá vendo? É verdade. Tinha alguma... Tinha cômodos aqui também. Uma área construída aqui, né? Você vê que foi derrubado tudo, ó. Então, era muito grande esse casarão. Realmente muito grande. Ó. Aqui você vê o muro de pedras. Virou uma praça aqui, né, Marcel? É. Virou uma praça. Então, vocês vão ver aqui, pessoal. Pessoas brincando. Pois aqui é uma praça. É uma área aberta, né? Isso. É uma área aberta. E aqui nós vamos contar a história. Realmente o lugar é pra contar a história dele, né? É. Aqui do interior de São Paulo. Campinas. Campinas. Ó. As pedras caídas. Bom, pessoal. Logo de cara você vê uma árvore caída aqui, ó. Olha isso. Uma árvore que caiu, né? Isso. Imagina que essa árvore deve ser centenária, né? Pra até não aguentar do tranco. E olha a entrada. Olha só. Que imponente, né? Bem antiga, né? Entradas aqui em semi-arco. Isso. A entrada principal do casarão. Isso. Então, esse aqui era um sobrado de dois cômodos. De dois andares. É. Um sobrado de dois andares. É. Aqui era um sobrado de dois andares. Isso mesmo. Aqui era um sobrado, pessoal. De dois andares. Tem bastante cômodos aí que a gente vai mostrar pra vocês, né? As colunas. Essa aqui ia ser uma varanda legal aqui em cima, né? Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, contarei a história do que foi um dia. A casa rural mais bela do Brasil. Estamos em Campinas, São Paulo. E logo à frente, vocês veem o bairro onde se encontra hoje as ruínas da casa-sede da fazenda Jambeiro. Hoje, o casarão está cercado por um bairro que levou o nome da fazenda, Parque Jambeiro. Depois de muitas décadas, a última moradora decidiu lotear a fazenda. Com isso, o bairro cresceu e os moradores presenciaram o casarão cair décadas após décadas. E as ruínas do que foi a casa rural mais bela do Brasil já não é mais tão bela assim. Os vizinhos estão indignados com os maus tratos desse verdadeiro museu ao céu aberto. Mas, como tudo isso começou? Nos séculos anteriores, a maneira que a coroa portuguesa achou para cultivar as terras no Brasil foi através do sistema da Seis Maria. Esse sistema incentivava o cultivo das terras virgens e ajudava a povoar o território brasileiro. Então, a Seis Maria era um lote de terras sem cultivo que o rei de Portugal concedia àqueles que se dispusessem a tornar as terras produtivas e a cumprir as determinações régeas, para estimular a plantação de cana-de-açúcar. As Seis Marias, assim como as capitanias hereditárias, não garantiam ao donatário a propriedade das terras, mas apenas o direito de usufruir delas para seu cultivo. Guardem essa informação, pois ela é muito importante para o entendimento da história mais à frente. E todo esse caminho que o drone fez até agora, deu para perceber que ainda está muito preservado essa parte do bairro. Pode ver, vai até o morro lá em cima, né? É realmente bem fechada a floresta aqui, ó. E aqui, pessoal, olha só, passando aqui por cima das árvores, do outro lado podemos ver uma lagoa. Na realidade, é o Lago do Jambeiro. Olha só que bacana, pessoal. Hoje foi feito um parque aqui. Vêm pessoas aqui para andar, caminhar, né? Tem ciclovia, tem parque para as crianças e tem animais silvestres. Olha isso, pessoal. Opa! Estão sobrevoando aqui em volta, rapaz! Quase pega o drone. Olha que lindo esse parque que tem bem aqui próximo do Casarão. E continuando a história, pessoal, Sesmeiros era o nome de quem recebia as terras pela Sesmarinha. E nem sempre eram eles que cultivavam as terras. Apesar do impedimento que a coroa portuguesa colocava ao donatário de não poder alugar, de não poder arrendar ou vendê-las, muitos Sesmeiros assim o faziam e vendiam aos chamados poceiros. E aqui começa a história da Fazenda Jambeiro. Um coletor de impostos, zituano, da coroa portuguesa no início do século XIX, chamado José Rodrigues Ferraz do Amaral, comprou parte da divisão das terras das Sesmarias. Ele foi um poceiro. Pagou na época 260 mil réis. A Fazenda Jambeiro, então, faz parte de uma Sesmaria. Esta Sesmaria, conhecida como Latifúndio Sete Quedas, recebeu novas terras em 1803, 1807 e 1816. Nele foi se instalando lavouras de cana e engenhos de produção de açúcar. Alguns anos depois, a filha mais velha do oito ano, José Rodrigues, chamada Tereza Michelina Pompeu do Amaral, casou-se com Antônio Pompeu de Camargo e construíram o primeiro casarão-sede no ano de 1823. Desse ângulo, temos uma noção de como foi dividido o bairro. Aqui em cima, o casarão. Mais abaixo, o lago. E logo acima do lago, vemos o bairro que cresceu em volta do casarão. Eu vou mostrar agora uma foto antiga desse lugar para você comparar. Onde está a flechinha? É o casarão. Estamos bem aqui com o drone. O lago, logo abaixo. E bem aqui onde está esse homem de pé, são as casas que estamos vendo bem de frente. Eu vou usar essa foto ao longo do vídeo para nós nos localizarmos entre as ruínas. Esta é a única foto que encontrei onde se vê todo o local. Naquela década, o cultivo de café ainda não tinha chegado em Campinas. A cultura era predominantemente de cana-de-açúcar. O plantio de café foi chegar alguns anos após, em 1840. E o marido da Tereza já havia falecido em 1836, deixando para Tereza uma rica herança. E assim, Tereza Michelina Pompeu foi a primeira proprietária da Fazenda Jambeiro. E se tornou a mulher mais rica de Campinas. Essa porta que vocês estão vendo aqui na frente, era o porão da casa. E ele tinha uma função importantíssima em sua estrutura. E daqui a pouco vocês vão ver bem de perto. A Tereza Michelina viveu em um casarão que existe até hoje na cidade. Esse, ao contrário do casarão jambeiro que vocês estão vendo aqui agora, está preservado. Chamado de Solar Visconde de Indaiatuba. É um prédio histórico no centro da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Esse solar foi construído em 1846, para ser moradia de Tereza Michelina do Amaral Pompeu. Ele fica na esquina com as ruas Barão de Jaguara e General Osório. Na data de hoje, funciona um cartório. Uma mulher tão poderosa naquela época. Mas sua fortuna não foi o suficiente para segurar a crise que seus descendentes iriam passar. E o porquê disso, você vai ver agora. A partir de 1851, a produção de café em São Paulo superou a produção de açúcar. A expansão da cafeicultura aumentou as exportações e importações. E São Paulo ficou cada vez mais em evidência no mercado internacional. Mas todas essas transformações só ocorreram devido a algumas leis que mudaram. A partir de 1822, com o fim do regime de Seis Marias, a propriedade da terra começou a pertencer aos seus administradores. Pois como eu havia dito no capítulo anterior, no sistema de Seis Marias a pessoa não era dona das terras. Ela apenas recebia uma concessão do império. A impressão que temos é que essas duas colunas, bem no meio delas, tinha uma escada. Que levava até a frente do casarão. Essa é a impressão que temos. Se vocês sabem a história correta, se foi fechado, coloca aqui nos comentários. E aqui, pessoal, temos um muro construído por escravos. E no final do muro aqui, à direita, uma escada. Mas não é a escada que eu quero mostrar para vocês agora, não. Eu quero mostrar isso aqui. Bem aqui em cima, tinha uma capela, pessoal. Até bem pouco tempo atrás. A prefeitura mandou derrubar. E eu vou mostrar uma foto agora para vocês, mostrando onde é essa capela. Olha só. A capela fica bem aqui. E ali é uma porta. Está vendo uma porta embaixo? Eu vou mostrar para vocês essa porta agora. Olha só. Atravessar aqui, atrás desses matos aqui. O mato se está escondendo. Bem aqui atrás tem uma porta. A impressão que eu tenho é que essa porta dava para a capela lá em cima. Olha só. Quando a capela ainda estava de pé. Está vendo? E ela está interrompida hoje. Parece que fecharam ela. E aqui, pessoal, um portal feito de tijolos. Vamos atravessar. E o mais impressionante que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é isso aqui. Uma árvore centenária. Com suas raízes se fundindo com uma estrutura antiga aqui da fazenda. Vou chegar mais perto aqui. Vou dar um zoom para ver. Olha só. E vou mostrar uma foto para ver melhor. Olha lá, pessoal. Um batente de uma porta em volta. A raiz se fundiu com a estrutura que nada mais é, pessoal, do que a senzala aqui da fazenda Jambinho. Está vendo? A única estrutura que ficou da senzala foi essa porta. Que a raiz fundiu e conservou até os dias de hoje. Voltando à história. Olha, pelo sistema de Seis Maria, a pessoa não era dona das terras. Ela apenas recebia uma concessão do império. A Lei de Terras, de 1850, legitimou as ocupações e os surgimentos dos grandes latifúndios. E todos os proprietários, a partir desta data, foram obrigados a tirar o título de posse. E, com isso, Tereza Michelina do Amaral Pompil ficava cada dia mais rica. E aqui na frente, podemos ver mais estruturas. Uma escada aqui à esquerda. Aqui, o muro. E aqui, pessoal, está vendo? Essa parte quebrada aqui. Eu vou mostrar para vocês agora a foto. Olha só. Essa parte quebrada era a tulha aqui da fazenda Jambinho. Está vendo? Onde se colocavam os equipamentos aqui da fazenda. E hoje, olha só o que sobrou da tulha, vamos passar bem atrás do corredor. Onde um dia foi o depósito aqui da fazenda Jambinho. Após o falecimento de Tereza Michelina, em 1881, a fazenda foi herdada por Antônio Pompeu de Camargo Filho, um dos pioneiros no cultivo do café. Tornou-se rico proprietário urbano e rural, sendo um dos principais acionistas da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Mas, curiosamente, ele faleceu três anos após herdar as terras, em 1884, com uma doença repentina. Neste mesmo ano, a fazenda já contava com 70 mil pés de cafés, casas de moradia e de máquinas, engenhos movidos à água, casas para escravos, tulhas de café, terreiro e estrebarias. Passou a ser administrada por Dario Pompeu de Camargo, que se emancipa por atingir a maioridade. Ele ficou pouco tempo na fazenda, e entregou a administração da fazenda Jambinho para seu tio Francisco Pompeu do Amaral, em 1883. Este tomou conta da fazenda até que se terminasse o processo do inventário de Antônio. Devido a diversas dívidas pendentes, muito do patrimônio que herdou acabou se perdendo. Agora vou mostrar para vocês uma foto de uma maquete feita por Roberto de Castro. E olha que impressionante, pessoal. Ele dividiu certinho os cômodos, tudo nas medidas corretas. Ele foi lá medir para poder fazer essa maquete. Olha só a escada aqui embaixo, como era o formato dela, tá vendo? Hoje não se encontra mais assim, pois a última moradora, nos anos 60, mandou derrubar essa escada. O que era mais belo no casarão, né? Ela mandou derrubar. E olha só que lindo que é essa maquete. Continuando com a administração do seu tio Francisco e os constantes gastos resultaram em diversas dívidas que não puderam ser pagas. A partir de 1885, as terras passaram a ser administradas pelo seu irmão mais novo, Herculano Pompeu de Camargo, atingindo a produção de 96 mil pés de café. Em acordo com os irmãos, a fazenda Jambiro foi comprada por Herculano e foi ele que construiu a requintada casa-sede no ano de 1897. Então foi Herculano Pompeu de Camargo que construiu essa maravilhosa casa. E por detrás dessa parede encontramos uma escadinha que sobe para uma parte plana. Abaixo tem o porão, mas é em cima que eu quero mostrar pra vocês. Vamos voltar ao tempo. E essa aqui é a foto da sala de jantar, a única foto que existe interna aqui do casarão. Olha que lindo, pessoal. Literalmente, voltando ao passado. A casa era dotada de todo o conforto de uma casa urbana. Uma das primeiras a possuir telefone no Brasil, luz de gás acetileno, rede de esgoto, salas de banhos internas e água encanada. Com um projeto de inspiração francesa feita por um dos maiores arquitetos do Brasil, o campineiro Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Diversos componentes urbanos foram instalados nesta fazenda e transformaram a casa de campo em um verdadeiro sobrado rural. O projeto da sede contava ainda com cinco dormitórios na parte de baixo e cinco na parte de cima, dez quartos no total, três salas e cozinha. Estava previsto que todos os ambientes fossem iluminados por grandes janelas. Todos os cômodos possuíam lustres de cristal, dando destaque ao lustre da sala principal, além de duas grandes varandas. O acabamento era em azulejos portugueses, o madeiramento geral de pinho de riga, o assoalho de peroba e canela. Vou mostrar umas fotos antigas dessa entrada. Aqui era a entrada principal e existia uma escadaria de ferro fundido que dava acesso ao andar superior. Infelizmente, a escadaria foi retirada pela última moradora na década de 60. Isso alterou profundamente a circulação dentro da residência, passando a não existir mais uma entrada que se pode chamar de principal. E agora peço licença para entrar na casa que foi considerada a casa rural mais bela do Brasil. Começando aqui pelo teto. Olha só a construção, como que é? Vou mostrar com detalhes, vir aqui. São vários ferros entrelaçados, tá vendo? Ela é bem parecida a construção com o casarão de Araraquara, que eu tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar a notificação aqui em cima. Depois que acabar esse, dá uma olhadinha lá. Olha só, passa aqui para o outro cômodo. Olha só os detalhes, pessoal. Realmente, a natureza tomando conta aqui das paredes do casarão. Olha o detalhe dessas raízes já se fundindo com os tijolos aqui da casa. Olha só. Por onde você olha, você vê a plantação tomando conta dos tijolos. Devido a casa ter sido construída em um terreno irregular, pessoal, o projeto se apropriou da técnica trazida pelos mineiros no final do século XVIII, com a frente assobradada e os fundos térreos. E bem aqui abaixo, podemos ver alguns pisos que resistiu através do século. Olha só, pessoal. Dá até para imaginar, né? Como não era bonito esses pisos quando eles estavam inteiros. Olha só os detalhes deles, tá vendo? E toda essa parte de cima, né? Tinha esses pisos. A casa possuía quatro acessos para a área interna. Dois deles na parte social, um deles na área de serviço e o último numa zona de transição entre os cômodos. No decorrer do século XX, a fazenda passou por constantes transformações até ser abandonada na década de 70. Muitas foram as circunstâncias que levaram ao declínio da família na época. E aqui eu vou citar uma delas. Herculano e seu tio Francisco passaram por uma crise financeira e decidiram libertar seus escravos em 1886. Por causa das intensas pressões internas e externas para o fim da escravidão, a proibição do tráfico acabou provocando um grande aumento nos preços dos escravos, encarecendo a produção, onde os fazendeiros se viram obrigados a procurar alternativas. Neste momento, começou a substituição da mão de obra escrava para a salariada, por meio do financiamento do transporte de imigrantes europeus. Vou mostrar agora uma reportagem que fala um pouco do que aconteceu com a família. Francisca Pompeu de Camargo, conhecida como Chiquinha, foi casada com Dário Pompeu de Camargo. E nessa reportagem ela diz Abre aspas A geada de agosto queimou as árvores, chuvas de granizo acabaram com os cafezais de todo o município, sobraram daquele mar verde apenas varas cruas. Veio a libertação dos escravos, a desorganização total, a proclamação da república, a desastrada política financeira, o encilhamento, o café mola real da economia nacional descendo a níveis vis. E Dário sofreu uma queda de cavalo, ficando inválido. Credores impacientes apoderaram-se da fazenda, levando à praça, atirando a família num mar de incertezas. A família mudou para uma casa humilde no centro, e ela passou a garantir a subsistência da família costurando. Chiquinha perdeu o esposo Dário Pompeu de Camargo em 25 de outubro de 1924, mas os sofrimentos não haviam terminado. Em 22 de novembro de 1932, faleceu seu filho Alberto, e em 28 de fevereiro de 1933, o filho mais velho. Fecha aspas. Como podemos ler no texto, a Chiquinha, esposa de Dário Pompeu de Camargo, diz como foram aqueles anos que se seguiram após a libertação dos escravos. Ela diz também sobre o acidente que deixou Dário tetraplégico, caindo de um cavalo e morrendo pouco tempo depois. E quando ela achou que o sofrimento tinha acabado, ela perdeu seus dois filhos em três meses. E esse buraco em forma de arco, pessoal, era o porão aqui da casa. E tinha uma ligação entre o porão e aqui, a casa. E daqui a pouco vocês vão saber o motivo. E ouvindo essa história estranha de Dário e outras que irei contar pra vocês, realmente parece que uma maldição havia nesse lugar. Eu não acredito muito nisso, mas a história nos leva a refletir. No princípio do século XX, a produção se torna cada vez mais diversificada, sendo o café apenas um dos artigos produzidos aqui na fazenda, perdendo aos poucos espaço para outras culturas, como a laranja e o algodão. Em 1914, Herculano, já falido, vendeu a fazenda para José Queiroz Aranha, um dos nomes mais proeminentes da elite cafeira paulista da época. No curso de décadas, a fazenda foi adquirida por outros proprietários, e todos eles acabaram falindo no processo. Em 1942, a fazenda foi mais uma vez vendida. Agora, para o norte-americano John Edward, vou deixar o nome dele aqui embaixo. Este proprietário tinha o objetivo de implantar um novo produto aqui na região, o algodão. No entanto, ele não conseguiu levar à frente os seus objetivos, pois morreu poucos anos depois de adquirir a fazenda. E, pasmem, em um acidente de avião. E aqui no detalhe, podemos ver uma estrela nos tijolos, tá vendo? Fora essa estrela, existem outros desenhos aqui nos tijolos dessas construções. Se vocês souberam o que significa essa estrela no tijolo, coloquem aqui nos comentários. Em 1947, a fazenda foi vendida novamente. Agora, para Maria de Lourdes da Silva Prado. Sua produção era voltada para frutas e eucaliptos. Foi nesta época que a área da sede sofreu sua maior reforma. Foi construído os jardins e a escadaria central foi retirada, como eu já mostrei para vocês. Depois da sua morte, em 1973, sua filha, Maria Cecília Silva Prado, abandonou a fazenda, deixando aos cuidados do senhor Ângelo Jorge e esposa, os caseiros. Maria Cecília aproveitou o grande crescimento de Campinas e a valorização dos terrenos próximos do centro. E com isso, ela contratou uma construtora que iniciou um loteamento. Todas as estruturas antigas que sobraram, a tulha, a senzala, a capela, sofreram o coloteamento. Suas partes ajudaram a construir algumas casas do novo bairro em formação. A partir de então, com o crescimento do bairro, o casarão foi aos poucos se acabando. Mas, com o fim já previsto, será que existia algo a ser feito para que esse museu a seu aberto não ruísse de vez? Sim, existia uma última chance de salvar o casarão. E assim foi feito. Nos seus tempos de glória, a casa-sede da fazenda passou a desempenhar um papel social, transformando-se em espaço privilegiado para visitas selecionadas. A casa era até então um reduto exclusivo familiar. Ela passou a contar com salões e salas destinadas à recepção de visitantes. Existe até uma história entre os moradores da cidade que diz que esse casarão recebeu a visita de Dom Pedro II. Mas isso, pessoal, é impossível, pois Dom Pedro já havia falecido no exílio em Paris em 1891, ou seja, seis anos antes do casarão existir. E este, pessoal, é um dos porões da casa. Vamos entrar? Quero mostrar para vocês os detalhes. O porão não é simplesmente a parte designada às estruturas, mas era totalmente funcional. Com a altura de um pavimento comum, possuía subdivisões que acompanhavam alguns dos cômodos do piso superior. E estes deveriam funcionar como depósitos e oficinas. Dois dos cômodos do porão dão acesso às estruturas internas aqui da residência. Com metade da altura de um andar comum, era possível ter acesso às fundações. Aqui embaixo ficavam as tubulações de água e gás, e toda a parte funcional do casarão passava por aqui. E olha só esses detalhes. O que será que era isso aqui? Está vendo? Essa parte aqui, se vocês souberem, põe aqui nos comentários. E olha só o tijolo, mais um tijolo com aquele desenho da estrela. Muito bacana. Vamos sair. E essa confusão de acharem que Dom Pedro II visitou aqui, é pelo fato de Teresa Michelina ter hospedado Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina naquele casarão do centro de Campinas, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Esta visita, pessoal, ocorreu no ano de 1875. E isto está escrito em cartas de parentes que citam o trabalho de Teresa Michelina em cuidar dos preparativos para receber a visita real e seu sobrado. O casarão da fazenda Jambeiro, como eu estava dizendo, sofreu com o crescimento do bairro à sua volta. E a única salvação para a construção era ser tombada pelo patrimônio histórico. O processo de tombamento foi aberto em 2 de junho de 1989. O rápido crescimento do bairro gerou preocupação quanto à integridade da fazenda por parte do Conselho de Patrimônio. Em 24 de agosto do mesmo ano, o processo ganhou força com a incorporação de um abaixo-assinado de 148 moradores do local. Em 1998, a área tombada foi doada para a Prefeitura Municipal de Campinas. Hoje, embora tombada desde o início da década de 90, restou apenas algumas ruínas da sede em um quarteirão do bairro. Apesar de ser um patrimônio tombado pelo Conselho de Patrimônio da cidade de Campinas, se transformou em um dos piores exemplos de conservação. Sua trajetória histórica foi marcada por crises e modificações. Em razão de uma política deficitária por parte da Prefeitura, durante 20 anos, desde a abertura do processo de tombamento, foram feitas muitas propostas de apropriação do espaço da fazenda, como o restauro do edifício para a instalação de um museu, escola, praças de esportes e etc. Porém, foram apenas sugestões de uso sem um estudo aprofundado na área. Tudo isso resultou no maior contra-exemplo de patrimônio da cidade de Campinas, um local que já foi tombado, já no estado de ruínas e que corre o risco de desaparecer. Um dos piores exemplos de conservação de um patrimônio no Brasil. Aqui era um sobrado, pessoal, de dois andares. Tem bastante cômodos aí que a gente vai mostrar pra vocês, né? As colunas. Olha essa coluna. Que é bem similar à forma constitutiva do outro casarão que a gente visitou, né? É, lá de Araraquara. Lá de Araraquara. Do coronel. Lá, o único lugar que tinha uma parte que era na varanga lá que era feita com aje, assim, né? Era a laje. E esse ferro que tem aqui no meio, o que será? Que ferro que era esse? Acho que era pra dar apoio. Parece trilho de trem. É, lembra o outro trilho de trem. Trilho de trem a impressão, né? É. Pelo menos a gente vai ver depois. Pra frente parece que tem um local aí que tem um ferro desse. Vamos procurar se tem algum que tá com ferro aparente. Olha só. Vamos mostrar esse cômodo aqui, ó. Vamos lá. Aqui dá pra ver, ó. Aqui é uma parte de baixo do cômodo e tinha aqui realmente um piso. Tanto é que tem janela embaixo e janela em cima, né? O piso já não existe mais. Talvez era de madeira esse piso. Isso mesmo. Olha como era grande, cara. Olha como era alto, né? É, esses casarão eram tudo... Olha aquilo ali, tá... Olha se cair, bicho. Olha como a ponta... Olha, olha lá. Realmente, é uma ponta ali, ó. Se cair, cai na cabeça. Fura a cabeça ali. Dá uma olhada na espessura da parede aqui, ó. Aqui a gente vê bem. E ainda tem, ó, janela. Olha lá a janela, ó, cara. A madeira. De madeira. Olha isso, ó. Uma parte da janela. Madeira boa. Uma folha tá falando de lado. E a parede é muito grossa, olha só. Muito grossa. Olha isso, pessoal. Tem as dobradiças ainda aqui, ó. Você afolou o pedaço da folha da janela. Aqui não tem nem mais. Aqui não tem nem mais. Olha aqui, pessoal. Aqui ainda tem uma parte da janela também, ó. Tem nem mais. As dobradiças, ó. Ó. Vamos seguir aqui. Olha isso. Tudo desabado. Esse aqui tem duas portas aqui de entrada nesse cômodo. E entra pela lateral, né? E aí uma porta lá em cima? Pra que que serviu uma porta lá em cima? Não, mas isso aqui tinha um piso, né? Tinha um piso. Tá, mas uma porta lá pra aí, você pra onde? Você tá no alto. Será que tinha alguma varanda ali, alguma coisa? Ou era só janela? Aquela janelona grande de varanda. Pode ser, né? Porque ali, tá vendo? A impressão que é uma porta, mas não sei não. Pode ser uma janela, né? Porque ou uma... Igual ele falou, um terraço, né? Um terraço. Porque naquela altura, né? É. Vamos ver se tinha alguma coisa aqui. É. Aqui a gente tem que ter uma ideia. Teria que ter alguma estrutura aqui, mas aparentemente não, né? Não, ela não era até embaixo. Era uma janela. Ah, ela parava aqui, ó. Ela parava ali. Ela parava aqui, pessoal. A outra de lado, ó. Tá vendo? Igualzinho. É que foi quebrado até aqui embaixo. Bem ali, ó, pessoal. Ela terminava bem ali, ó. É, é igual a que ela terminava. Essa parte de baixo aqui foi quebrada. Foi quebrada. Provavelmente era uma janela igual aquela ali, ó. A gente vê pelo desenho ali, né? É. É isso mesmo. É igualzinho, ó. É isso mesmo. Uma janela pro lado de fora. Bem olhinha ali, pessoal, ó. Trabalhado, né? Ah, na janela, na janela, é. A janela tá inteira, ó. E olha o desenho embaixo. É, olha isso, cara. A janela tá inteira. É mesmo, ó. Tem um desenho ali. Parece uma pirâmide de lado, né? Aonde? Embaixo, ó. Aqui, ó. Parece uma pirâmide. Ah, é verdade. Mas é um desenho, né? Essa janela tá preservada, ó. Tem até o beiralzinho mesmo. Ela tá bem... Olha só esse... E a parte de cima ali toda trabalhada também, ó. E esse beiralzinho é muito bonito, hein? Como é que é? Eira e beira, gente. Tem eras e beira. Esse aí tinha eras e beira. Olha só os detalhes lá, ó. Um beiralzinho muito bonito, né? Bem legal. Nossa, deve ser lindo isso aqui, bem novinho. Ó, aqui você vê, ó. Aqui, ó. Olha o detalhe ainda aqui, ó. Aqui, ó. Embaixo. Aqui dá pra ver trilho do trem. Parece o trilho do trem. É, é o trilho do trem, cara. Parece um trilho de trem. Parece mesmo, um trilho de trem, ó. Realmente. Tá vendo? É essa viga do telhado, pessoal. E ela desce por dentro da coluna. Elas continuam. Parece viga de trem. Eles utilizavam trilhos de trem pra poder fazer esses... Nossa, eu acho essa parte aqui muito bonita. Qual? Essa parte aqui. É, nós vamos... Essa parte é bem... É, é. Lembra lá, aquela parte embaixo do casalão. Olha, imagina aqui que você tem, ó. É lindo. Dá uma foto linda aqui. Aqui a gente vê as raízes, ó. É. Olha isso. Olha que estupida. A árvore é muito bacana, né? Né? Olha. É, toda a estrutura era linda, né, meu? Cara, mas aqui você tem razão, Marcelo. Dá uma olhada, né? É, ó. A árvore passou por meio da parede aqui, ó. Saiu aqui. Saiu pra cá. Não sei como a parede ainda aguenta, né? O tranco. É, que ela vai forçando na abertura, né? Ó, aqui a gente vê que tem os alicerces ainda onde era o piso, ó. É. A parte de madeira que segurava o piso aqui de cima. E as raízes descendo, ó. É, aqui ainda tem, né? Olha a espessura. Olha só a espessura dessa parede. Olha essa aqui. Muito legal, pessoal. Incrível o lugar. E é alto, hein, cara? Ó, e aqui tem pedaço de balaúcio também ainda. É, ó. Espalhado, porque tava tudo lá de fora, né? Aqui, ó. Na escada, né? Outra janelinha ali. Outra, duas janelonas em cima. Parece que é um espelho do lado de lá, ó. Porque tem duas janelas, tá vendo? Uma outra aqui embaixo. Eles faziam tudo simétrico, né? Tudo simétrico, né? Ó. A parede aqui já tá indo embora. E a árvore tomando conta, é. Bom, pessoal, e aqui é um segundo pavimento. A gente tá subindo, ó. Olha o detalhe do tijolo, pessoal. Olha o detalhe do tijolo. Você vê aqui, ó. É. Uma estrela. Caramba, tem até uma estrela no tijolo. Você viu? Tem outros aqui, vê? Vê se a gente consegue ver. Normalmente, quem faz o tijolo, né? Quem faz o tijolo, não coloca a marca dele, ó. Esse aqui tem tipo um HP aqui, né? HP. Aqui ele tem uma estrela. Se alguém... Às vezes é a marca da alaria. É, então, ó. Normalmente é a marca da alaria. Se alguém sabe por que dessa estrela aqui, qual alaria que é, comenta aí no vídeo. Tem mais um que a estrela. Ó. E tem um aqui, ó. Que tem um porão, cara. Olha que interessante, pessoal. Aqui, ó. Aqui tem um porão. Aqui em cima, ó. Aqui, ó. E aqui um porão, ó. Ó, Marcelo. O gás. Encanamento a gás, né? Encanamento que é? Eles tinham aquecimento aqui. Um porão aqui, ó. Deve ter bicho aí dentro, hein? Deve ter. Cobra. Ali, ó. Tem mais um encanamento ali em cima. Ó. Vou mostrar aqui, pessoal. Tem encanamento aí? Tem. E tem como entrar aí por dentro? Tem lugar aí pra entrar? Não, não tem. Deixa eu ver. É a parte de... É a parte de encanamento passava aqui embaixo. Ó, pessoal. O encanamento ali passava aqui embaixo. Agora, o que seria em cima, né? E olha os pisos, cara. Como que era? É. Aqui tinha um piso diferente. Ó, diferente. Ó, pessoal. Olha só. É história. Pura história aqui. Né? Aí, coisa de 130 anos, 140 anos. E o casarão ainda de pé aqui. Só que, assim, né? Está muito, muito, muito vandalizado. Foi muito vandalizado durante décadas. É, a prefeitura não fez nada, né? Pra segurar, pois o bairro aqui, pessoal, é um bairro nobre. E esse local está muito bem localizado. Então, daria pra fazer coisas muito legais aqui. É, mas passa um pouco. Museu. Ó. E os pisos. Aqui ainda tem piso, ó. Você vê que tem piso aqui no... Essa parte toda aqui tinha aquele piso ali, ó. E essa é a visão que temos aqui de cima. Uma ponta lá em cima, né? Aqui também. Uma pirâmide. Aqui tinha parede. Os detalhes ali, ó. É, tudo aqui era parede aqui, pessoal. Aqui era por uma rede coberta. Era muitos cômodos aqui. Eram muitos cômodos. Muitos mesmo. E aqui foi... Era uma casa luxuosa, né? Um casarão mesmo. Imagina, cara. Olha o pessoal. Como eu já disse. Olha lá, pessoal. A pirâmide lá em cima. Aqui, inicialmente, foi construído um casarão da fazenda. Esse aqui não é o primeiro. Esse aqui foi... É uma construção que veio depois. Isso. Eu li a respeito que a família que construiu aqui, o Dom Pedro II, visitou a primeira casa deles. A casa... Essa aqui não chegou. Não chegou porque ele faleceu, acho que foi dez anos antes. Oito, dez anos antes. É, eu lembro disso aí. Até a Índia, porque ele não morava mais no Brasil. Isso. Ele já tinha... Ele já tinha ido pra Portugal. Isso. Comandado pra Europa. Aqui é a escada, né? Olha, tem uns ali embaixo, onde ficavam... Onde ficam, né? Os encarnamentos a gás. É. Embaixo. É. Aí subia e como o Valdir, o nosso arquiteto... O nosso arquiteto... Aqui era uma cobertura, né? Né, Valdir? Fala aí. Porque isso aqui é lata aqui, não deixa caiada. Tá vendo? Você sobe aqui, ó. É que é uma cobertura. Olha isso. Que bacana, pessoal. Tem rachaduras ali em cima, ó. Tem uma grade aqui, ó. Você vai criar uma nossa câmera, Azulinho. Aí, pessoal, uma gradinha aqui. Ah, é os azulejos, cara. Ó, pessoal, a gente descendo aqui, a gente observou parte dos azulejos aqui, provavelmente originais aqui, ó. Que segundo as nossas pesquisas, eram azulejos franceses, né? Franceses, isso mesmo. Olha que interessante, pessoal. Esse aqui, provavelmente, é o original da época. É. Aqui era uma escada. E só sobre isso. Era uma escada, realmente. Era tudo com azulejo, essa escada. Então, aqui era uma entrada, né, Valdir? O Valdir que é a entradinha e tal. Com os azulejos franceses. É. E aqui, ó. Aqui a gente vê bem. Ah! Trilho de trem. A junta na estrutura da casa. É um trilho de trem isso aí, pessoal. Olha que interessante. Um trilho de trem aqui, ó. Segurando a estrutura da casa. Essa porta é larga demais. Imensa, imensa. Pode ser aquelas portas duplas. Porta dupla, é. Pode ser. Olha, imagina só. Isso aqui era o salão... Tinha salão nobre na época. Eu li um pouco a respeito, né? Falou que aqui tinha aqueles lustres gigantes, que era a coisa mais linda. E aqui, ó, os banheiros. Então, aqui é de uma banheira mesmo, ó. Tinha até chuveiro ali, ó. Olha a parte aqui da pia, aqui, ó. É, ó. A parte da pia aqui, ó. Aí. A parte da pia ali, ó. Vê se tem alguma data, alguma coisa aí. Parece de louça, né? De louça. De louça. Olha aqui, cara. Que legal. Olha só. Olha só. Ele achou uma coisa de cama. É madeira. Madeira de cama, parece? Não parece? De algum móvel. De algum móvel. Olha que legal, meu. Esse Valdir é o de agadrones mesmo, cara. Que legal, cara. Imagina quantos anos, né? Quantas décadas, né? Não sei se aqui não tá aqui. Olha só. Aqui tinha um muro, parece, ó. Olha aí, pessoal. A população aqui. A população passa pela casa toda. O que será isso aqui, ó? Pano deles? A coberta de alguém? Da família? Será que é da época isso aí? É um tecido aí. Parece que é meio chique, né? É um tecido chique aqui, hein? Tecido chique, ó. Não sei se dá pra ver detalhes aí, pessoal. É um tecido meio chique. É? É um tecido isso aí, ó. Aí, ó. O Valdir, não. Será que é o lugar de ser roupa de mulher isso aí da época? Meu, você quer uma? Vestimenta de mulher. Parece mesmo. Parece ser roupa de mulher, cara. A impressão que tem, ó. Olha isso, pessoal. E era azul. Ainda tem um pouco da cor, né? É, um azulzinho, né? Olha os pisos. Você quer piso? Esse ambiente aqui parece que era o banheiro mesmo. É, granito. Aqui talvez tivesse banheira, Valdir. Isso, tá vendo? Tá vendo? Tá com cara de som de banheiro aqui mesmo. É, essa é a impressão. Olha os azulejos aqui, ó. Tá vendo? A tubulação passando aqui, ó. O banheiro tá com vazamento aqui. Olha mais tubulação aqui, ó. Olha, aqui você consegue ver bem, né? Aqui eu acho que é uma cozinha, ó. É, a pia. A pia. Olha só. Olha só. Aqui era a cozinha, ó. A estrutura. Os canos, né? Que era água aquecida na época. Então você vê que aqui era como se fosse a pia, ó. Olha os canos ali embaixo, ó. Tá vendo? Esse aqui... Ali é o ratão de vitrô. O ratão de vitrô é dessa altura, ó. E olha lá. O ratão de vitrô é dessa altura. É o ratão de vitrô, né? É o vitrô. É o vitrô aqui, ó. O ratão de vitrô. Aí, pessoal, o vitrôzinho ainda tá de ferro, ó. Incrível, cara. Olha só. Mais um quartinho. Realmente um lugar com muita história espetacular. Era um casarão nobre esse local. Tinha um salão nobre. Então foi construído realmente pra morar pessoas muito ricas. Inclusive, a mulher que herdou esse local, ela foi considerada uma das mais ricas do Brasil na época. E você? O que você acha dessa forma que é feito os tombamentos de patrimônios históricos aqui no Brasil? Comente aqui embaixo. E se você gostou do assunto desse vídeo, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que, ao contrário desse casarão, ainda está de pé e com todos os móveis antigos de época dentro dele. É uma história de dois irmãos. Um arrogante e o outro humilde. E o final da história é surpreendente. Eu vou deixar agora, bem aqui, esse vídeo pra você assistir. Meu nome é Marcel Jurado e você acabou de assistir mais uma história aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho